Paz, irmãos! Eu sou o pastor Marco Feliciano e quero lhe agradecer por adquirir uma mensagem através de DVD daquelas que o Senhor Deus tem me dado e tem colocado em nosso coração. A mensagem que você vai ouvir agora, ou melhor, daqui a alguns momentos, vai impactar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mexer com a sua alma, vai trazer uma experiência com Deus como você jamais sonhou em toda a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida e daqui a alguns momentos a sua história vai mudar. Quero também, mais uma vez, te agradecer por ter adquirido essa mensagem, porque através dela você me ajuda a sustentar esse ministério. O ministério é a hora de semear fogo, esse ministério que Deus colocou sobre os meus ombros é um ministério pesado. Nós temos muitas famílias que dependem da vida desse ministério, daquilo que o Senhor nos dá, por isso vivemos da fé e da venda desses materiais. Assim como você adquiriu esta mensagem, adquira outras mensagens como nós temos aí gravado. Nós temos dezenas de temas que você pode adquirir através do nosso telefone, que está aparecendo aí no seu vídeo agora, 021-2497-4610, ou através do nosso site www.marcofeliciano.com.br. Adquirindo essas mensagens em DVDs, em CDs, ou até mesmo em livros, como nós temos aí uma gama de material, um leque de materiais que o Senhor tem nos dado, você me ajuda a manter esse ministério em evidência, você ajuda esse ministério a ficar de pé e me dá graça para poder continuar a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, eu quero te agradecer e espero, mais uma vez, que você e sua casa, e todos que estiverem perto de você, sejam impactados por Deus agora, porque vem aí uma avalanche do céu através dessa mensagem, em nome de Jesus. Dê a mão para o irmão que está aí do seu lado. Diga para ele assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para ele. Agora diga para ele assim, mas Deus deu do seu Espírito, Ele te deu do próprio Espírito, para revelar todas estas coisas. E diga para ele assim, nessa noite, será revelado para você, aquilo que os seus olhos nunca viram, e que nunca foi penetrado no seu coração. Queria chamar o Marcos Feliciano, vem aqui querido, vamos orar para você. Estenda as mãos sobre o servo de Deus, vamos orar por ele, abençoar a vida dele. Pai, nós no nome de Jesus, como igreja, como família, nessa noite, abençoamos o teu servo nesse lugar, Pai. Que a boca do teu filho seja como o Senhor, uma caneta tão afiada e maravilhosa, que vai escrever a mudança da história de tantas vidas nessa noite. Pai, nós ministramos mesmo ousadia, intrepidez, e unção do Senhor, sobre o teu filho, Pai. Nós abençoamos essa família, abençoamos esse ministério, para que se multiplique mais e mais, em toda a terra, em todo este planeta, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Toda honra, toda glória, seja dada ao Senhor. Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes hoje aqui? Escolha uma pessoa bem bonita do seu lado, e dê um sorriso para ela aí. Os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram-na comigo no livro dos Juízes. Juízes capítulo de número 2, e o versículo de número 16. E suscitou os senhores juízes, que os livraram da mão daqueles que os roubaram. Leia de novo o versículo. E suscitou os senhores juízes, que os livraram da mão daqueles que os roubaram. Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dela com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Mais uma vez, fecha os seus olhos. Pai, eu te glorifico. Eu te exalto por tudo que o Senhor vai fazer na noite deste dia. Eu te glorifico pela oração tão abençoada que o André fez pela minha vida. E senti, Senhor, já a reverberação do céu sobre a minha alma nesta noite. Mas neste momento, ó Deus, eu lhe faço um outro pedido. Um pedido de atrevimento espiritual. Antes de começar a pregar ao redor deste templo, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a estes espíritos 5 segundos para desaparecerem de Belo Horizonte. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor que descerá aqui. O segundo pedido, Senhor, é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre esta igreja agora. e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Mas eu quero anjos de fogo nesta noite. Que eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Fala conosco, Jesus. Agora. Amém? Antes de tomar o seu assento, levante o dedo de profeta para cima comigo. Aponte este dedo para a pessoa que está do seu lado com respeito e carinho. Agora se segure, porque os alicerces da sua alma serão abalados nesta noite. Quem crê nisso, um grito de glória. Amém? 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 Glória a Deus. Glória a Deus. O tecladista vai tocar comigo até meia-noite, né? Quando o povo subir, você sobe. Quando eles voltarem para a terra, você volta. Tá bom? Senhoras e senhores, noiva do cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe. O Senhor me deu uma palavra forte, séria e santa para a noite deste dia. O Senhor trouxe à minha memória o livro dos juízes. Quem já leu a Bíblia Sagrada e passou pelo livro dos juízes, já deve ter tido muitas emoções. O livro dos juízes é um desses livros da Bíblia que quando a gente passa por ele, não dá para esquecer mais. É um livro cheio de aventuras, de dramas. Eu até penso que alguns dos grandes diretores de Hollywood, se precisassem um pouquinho mais de inspiração para fazer os seus filmes, bastaria ler a história do livro dos juízes. Nós teríamos aqui repertório para pelo menos uns 14 filmes. Filmes que mexeriam com a raça humana, que levariam lágrimas aos olhos, alegria aos corações, porque nós temos aqui histórias verídicas. Histórias de um tempo que mesmo estando distante de nós, ocorreram, aconteceram. E a minha oração é que Deus faça na minha geração o que fez naquela época. Eu pedi ao Senhor um tema para a mensagem desta noite. O Senhor me gritou no meu ouvido e eu vou gritar no seu agora. O tema é esse, Guerreiros da Luz. Guerreiros da Luz. Olhe para o seu irmão e diga assim, hoje você será um guerreiro da luz. Só para eu não me sentir meio desconfortado, mais um grito de glória a Deus bem alto. Para entendermos o que acontecia no livro dos juízes, eu tenho que lhe convidar a voltar no tempo comigo alguns anos antes deste grande episódio. Israel havia passado muito tempo na terra do Egito aprisionados e o Senhor suscitara entre eles um grande homem chamado Moisés, que os arrebatara daquela terra e os conduzira até a entrada de Canaã. Essa história é um tanto melancólica e até difícil de ser entendida porque um homem, se houvesse um homem na terra que merecia entrar em Canaã, este homem era Moisés. Um homem que lutou por tudo e por todos. Um homem que aos 40 anos de idade descobriu que não era o filho da filha de Faraó. E quando descobriu que não era o filho da filha de Faraó, saiu no encalço de defender o seu povo e foi expulso da sua terra pela sua própria consciência e passou 40 anos no deserto. E quando ele era um garotão de 80 anos de idade, o Senhor apareceu para ele em uma tocha de fogo que aparecia sobre uma sarça que não se consumia. E ali Deus fez um pacto com ele e levantou ele na terra. Ele lutou contra a família, foi vilipendiado, foi humilhado. Coré e outros homens que passaram pelo caminho dele deixaram ele melancólico, entristecido, fizeram com que a depressão fosse vizinha da sua alma. Mas agora ele tem 120 anos de idade. E o Senhor num belo dia, lá nas cercanias de Canaã, o Senhor o acorda de manhãzinha antes que os anjos colocassem o maná na porta dos filhos de Deus. Isso os anjos faziam lá pela 6 da manhã. Eu acredito que por volta das 5 da manhã o Senhor acorda Moisés e diz Filho, eu preciso de um particular contigo agora. Vem no meu escritório, vamos bater um papo. E Moisés sabia o endereço do escritório de Deus. Era um monte que sempre fumegava e tremia porque a voz do Senhor sempre fazia aquele lugar trepidar. Eu imagino Moisés agora olhando para o Senhor depois de muita intimidade. A tal da intimidade, às vezes ela ajuda e às vezes ela atrapalha. Depois de muita intimidade, eu imagino Moisés, Senhor, o Senhor me dá um tempinho porque eu não sou mais o garotão de 80 anos que subia esse monte de 6 horas aí numa subida íngreme com tanta propriedade. Hoje eu tenho 120 anos. Eu imagino Deus dizendo a ele, não importa o tempo que você vai gastar, eu te espero aqui em cima. Quando Moisés chega no cume daquele monte e o Senhor diz a ele, Moisés, como vai a vida? Eu imagino um diálogo entre Deus e ele. Como vai a vida? O Senhor vai indo. Está tudo bem? Mais ou menos, né Senhor? Faz 40 anos que eu luto por um sonho. Faz 40 anos que eu estou no meio do deserto conduzindo o seu povo, Senhor. E cá para nós. Eita povinho atribulado, Senhor. Eu não sei se é uma bênção atribulada ou se é uma tribulação abençoada. Eu sei que eles já me deixaram de cabelos brancos, envelhecido, mas eu estou aqui lutando, Senhor. O que o Senhor quer? Vamos direto ao assunto. Moisés, eu tenho um presente para lhe dar hoje. Senhor, que presente é? Eu quero que você estenda o seu olhar para o horizonte e contemple o que eu lhe mostro. Eu imagino Moisés olhando e falando, Senhor, não dá para ver nada daqui. Estou no cume do monte, só tem nuvens. Moisés, desculpe, já vou tirar a nuvem da sua frente. O Senhor soprando sobre a nuvem. E de repente, entre as nuvens, Moisés enxerga uma bela planície, uma bela colina. Ele vê rios, ele vê cascatas, cataratas, ele vê árvores frutíferas. Ele vê uma terra plana, bela, cheia de coisas boas. Manava, de fato, leite e mel. Daquela terra haviam saído frutas que precisavam de dois homens para carregar um cacho de uva. Imagina que terra era essa. Moisés agora estava olhando a terra. Eu imagino o velho em baixo bacado, com o queixo caído, com o seu olhar vibrante, o seu coração acelerado, quase a ponto de ter um ataque cardíaco, gaguejando. Senhor, é? O Senhor, é. Não brinca comigo, Senhor. Meu coração pode parar. Não, Moisés, não é brincadeira. É a terra. Senhor, é aquela terra. É aquela terra que eu prometi a Abraão. Isaac e Jacó. Chegou o tempo, Moisés. Eu imagino, Moisés, Senhor, obrigado por me mostrar o caminho. Senhor, dá licença, que eu tenho que descer lá para baixo. Moisés, calma. Quarenta anos, você quer apressar? Vem cá. O que você vai fazer quando chegar lá? Senhor, se alguém merece entrar lá, sou eu, não é? Eu não sei onde é que o povo vai morar. Eu quero um lugar especial. Queremos fazer uma casa de madeira, mandar construir uma... Pegar os meus meninos que construíram o tabernáculo. Falar para eles fazerem uma cadeira de balanço para mim. Mandar eles fazerem para mim uma vara de pescar com molinete improvisado. Porque eu quero passar o restante dos meus dias sentar debaixo de uma sombra pescando e vendo os meus netos crescerem na terra e curtindo aquilo que foi reservado para os velhos. O que foi reservado para os velhos, Moisés? Ah, Senhor, os nossos amigos que não se apartam da gente. Quais são? Osteoporose, artrite, artrose, reumatismo, catarata, flatulência e... reticências. Senhor, posso descer agora? Moisés, calma. O que você quer? Está apressado. Por que, Senhor? Eu tenho que mandar os levitas prepararem uma música. Tenho que pedir aos sacerdotes que lavem as suas roupas brancas. Eu quero que todo o soldado de Israel pegue as suas espadas, as suas lanças. Vamos dar um polimento nelas. Senhor, nós estamos à beira de entrar na realização do nosso sonho. Pois bem, Moisés. Quer descer? Quero. Não vai dar. Como é, Senhor? Moisés? Abre os dois braços. Pronto, Senhor. E agora? Feche os olhos. O que o Senhor vai fazer, Senhor? Moisés? Sim, Senhor. Morre. O dia que eu li essa história a primeira vez, eu queria brigar com Deus, irmão. Se tinha uma pessoa que merecia entrar naquela terra, era Moisés. Aí vem a Bíblia com as suas histórias, as suas lendas e as tradições místicas. Os judeus dizem que Moisés não entrou na terra porque ele bateu numa rocha que simbolizava o nosso Cristo, a bela rocha de Miribá. E eu falei, Senhor, por causa disso, Moisés não entrou lá? E o Senhor disse pra mim um dia, Filho, quem disse que ele não entrou na terra prometida? Vou mexer com a sua mente agora. Quanto tempo passou Moisés morto? Me diz. Lá no livro de Judas, está escrito que Satanás brigou com Miguel, discutia com ele, cadê o corpo de Moisés? Nem Satanás com seus demônios arqueológicos encontraram o corpo de Moisés. É que antes que o corpo de Moisés caísse na terra, o Senhor o sepultou em uma outra dimensão. O corpo de Moisés não ficou na terra, o Senhor o arrebatou até o céu. Moisés queria entrar numa terra e curtir a sua velhice, Deus tinha uma outra terra pra ele entrar, porque os sonhos de Deus são maior e melhor do que o nosso. Está entendendo? Antes que Moisés se assustasse com a morte, antes que ele se assustasse com a maldita morte, os seus olhos que se fecharam, se abriram diante do trono de Deus. Deus e as suas asas têm dito. Bem-vindo, Moisés. Esta é a terra pra onde um dia vou trazer todos aqueles que se filiarem a mim. Aleluia. Pastor Marco, muito bonitinha a sua história, mas não, quero saber se Moisés entrou na terra. Entrou, Deus não deixa o desejo do coração da gente cair em terra. Ele entrou naquela terra dois dias depois. Pastor, o senhor é louco? Não, eu só leio a Bíblia. A minha Bíblia diz que mil anos para o senhor é como? E um dia para o senhor é como? Dois mil anos no calendário da terra nosso. Dois dias no calendário de Deus depois. Depois que Deus mostrou o céu pra Moisés, que ele viu o Aras, que eu sabia que no céu tem um Aras? Quem sabe o que é um Aras aqui? O que é um Aras? Uma fazenda de cavalos, é isso? Onde tem que nação? O céu tem um Aras, mas é cavalo de fogo. Só Pentecostal está autorizado a entrar lá quando chegar lá em cima. Não, me chame de louco, está na Bíblia. Se eu preciso de pelo menos três versículos para criar uma doutrina, a minha Bíblia fala de mais de quatro, cinco passagens que existem cavalos e cavaleiros de fogo lá em cima. Se você não quer, o problema é seu, mas quando eu chegar lá, eu quero andar no trote desses cavalos, porque Pentecostal ama essas coisas. Vale um grito de glória a Deus? Ergue a sua mão e grite. Dois dias depois do calendário de Deus, dois mil anos depois do calendário da terra, o Senhor diz, Moisés, agora eu vou realizar o desejo do seu coração plenamente. Você não queria ver a terra prometida? Queria, Senhor. Então, vai fazer uma visita lá, mas vai alguém te acompanhar. Elias! Elias! Pois não, Senhor Jeová, já que vocês são os únicos que entraram aqui dentro desse jeito, pega Moisés, vai fazer uma visita com ele lá na terra, meu filho está lá agora. vai visitar ele e diga para ele que eu estou com saudades e que eu não vejo a hora dele voltar para a terra, voltar aqui para a terra celeste, onde ele, de um dia ele veio, ele esteve aqui, e aqui era o seu reino. Vai lá! Dois mil anos depois, Jesus chama Pedro, Tiago e João, estão subindo o monte, Jesus, fiquem vocês aqui, ele se afasta, ele abre os dois braços e começa a flutuar, começa a brilhar com o resplendor do brilho do sol, e lá vem Moisés e Elias, na terra que manava a leite e mel. Isso prova que o meu Deus, não deixa ninguém frustrado, quando este realiza os desejos do coração dele. O meu velho pai me dizia assim, quem tem poder, que use o poder e mande, quem tem juízo, que obedeça. Se você tem juízo, me obedeça, porque hoje eu tenho poder. Levante as suas mãos aí. Eu profetizo em nome de Jesus, que todos os seus sonhos vinculados a Deus, vão acontecer, não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer. Se crer nisso, pegue isso, guarde no peito, e dê um grito de glória! Escute agora. Agora que eu conquistei o seu coração, vem comigo. Moisés se foi. A congregação chorou 30 dias. Mas não é por causa da morte de um soldado que o exército para a batalha. Tinha um moço que assistia na tenda de Moisés, bem na porta dele, era Josué. Josué vai orar no monte e dizia, agora, Senhor, o que faço? Meu líder foi embora. Deixou sobre mim a incumbência, mas eu me sinto incapacitado. Eu tenho aí logo à frente um grande desafio. Temos aí uma cidade idólatra. O rei pegou um bode, colocou o seu nome no bode. Foi isso que fez o rei daquela maldita cidade chamada Jericó. Por isso o Senhor decretou a destruição dela. E quando Josué estava desesperado, ele recebe a visitação de um anjo do Senhor. Armado até os dentes. Josué olha para ele e bota a mão na espada, queria sair na espada com aquele guerreiro e pergunta, tu és um dos nossos, ou tu és um dos nossos inimigos? E ele diz, eu sou o capitão dos exércitos do céu. Eu vim aqui a mando de Deus, porque Deus mandou dizer assim, levanta o povo e parte contra aquela cidade, porque a vitória já está garantida. Nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós. A terra está lá. É linda as histórias bíblicas, poderíamos passar dias e meses estudando e falando sobre elas. Mas atravessamos Jericó e chegamos em Canaã. Quando a nação chega em Canaã, ela está morosamente, espiritualmente falando, caída. De 2.710.000 judeus que deixaram o Egito, só dois entraram pelas portas de Canaã. Só Josué e Caleb. A geração que nasceram no deserto, ocuparam a terra de Canaã. E essa geração, entrou dentro da terra de Canaã, sem experiência com Deus. Vazios de uma intimidade divina. Passaram dias, meses, anos, fazendo coisas horríveis, diante dos olhos do Senhor. E quando entraram dentro daquela terra, o escritor dos juízes, deixou um versículo que me dá medo e arrepio. Versículo 10 do capítulo 2. Está escrito aí. E levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor e nada do que Ele havia feito na terra. É neste versículo que eu quero meditar um pouquinho com esta geração que me ouve aqui. Eu tenho orado a Deus e buscado Ele desde a minha juventude. Prego a palavra do Senhor desde os 14 anos. Hoje, com 32 anos, passei mais a metade da minha vida com um microfone como esse na mão pregando. Estudei muito a Bíblia Sagrada quase 18 vezes lendo ela de capa a capa. Terminamos o doutorado e o mestrado em teologia tem 4 ou 5 meses. E depois de caminhar por cerca de 53 nações do mundo e o Brasil inteiro, ao invés de ter alegria, ao invés de ter um regozijo na alma, pelo contrário, eu ando quase à beira de uma depressão espiritual. Por quê, pastor? Porque os meus olhos veem coisas que os seus olhos nunca puderam ver. Graças a Deus. Tem uma palavra de denúncia nos meus lábios hoje. Tem uma palavra profética. A palavra profética não é aquela que o povo quer ouvir, mas é aquela que o povo precisa e deve ouvir. Há uma geração na terra que não conhece o Senhor. É uma geração de cânticos, é uma geração de pulos, é uma geração de gritos, é uma geração que ama o poder do carisma do Espírito, mas não tem compromisso com a santidade, com a verdade, com a entrega total ao Senhor Deus. Uma geração que quer ter o seu ego amassageado. Uma geração que quer ir para a igreja para ouvir uma palavra branda que instigue a sua alma e que arranque lágrimas nos seus olhos e depois de terem chorado, de terem o seu coração tremido por causa de uma boa palavra, cantada ou pregada em ré menor. Deixe essas pessoas como se tivessem recebido um abraço do grande e poderoso Deus. Só se esquecem de uma coisa. A minha geração abusa da misericórdia de Deus. Se esquecem que além de misericórdia, Ele também é um Deus de juízo. Ele também é um Deus que tem na sua mão um cajado. E quando Ele resolve usar esse cajado, sai de baixo, amado. Pastor, o Senhor veio aqui pregar uma mensagem de cataclismo espiritual? Não. Eu vim aqui chamar a sua atenção e se você me ama de verdade, permita-me puxar a sua orelha para despertar a sua fé. Só para lhe dizer, entramos em Canaã, mas os nossos heróis estão falidos e estão simplesmente sepultados. Entramos numa terra abençoada. Temos tudo na nossa mão, mas a minha geração procura ainda fazer os seus bezerros de ouro. A minha geração ainda procura criar os seus postes ídolos. A minha geração não tem mais uma palavra de alegria de fato. Não tem mais uma palavra de mudança, de valores. Não tem mais uma palavra de bons costumes dentro da sua alma. Sim, é claro que cantamos, choramos, adoramos ao Senhor. Mas muitos dos que estão aqui hoje, me digam, me permitam lhe falar isso, são crentes dentro da porta da igreja para cá. Adoram a Jesus quando estão aqui dentro. Gritam, falam que amam ao Senhor aqui dentro. Mas quando se afastam 10 metros da igreja, tem vergonha de carregar a Bíblia, porque acha que a Bíblia é uma indumentária velha que não orna mais com a sua roupa. Me perdoe, mas deixe-me lhe falar, as suas atitudes fora da igreja não condiz com a fé que você prospera e prega e tenta viver aqui dentro. Aliás, tem gente aqui dentro que estuda em universidade e do lado da sua carteira tem uma moça, um rapaz, que nem sabe que você ainda é crente. Nem sabe que você serve a este Deus. Amado, deixa-me lhe dizer uma coisa, nunca se envergonha do Evangelho de Cristo. Não se envergonha em ser crente. Há 20 anos atrás, talvez, talvez, eu estou dizendo, teríamos motivo para isso, porque quando se falava que era crente, as pessoas perseguiam, nos maltratavam, nos fechavam as portas. Hoje, é status ser crente. Sabe o que é isso? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu profetizo algo sobre a sua vida agora. Digo que quando sair daqui hoje, vai sair com uma unção de crente do reteté. Vai sair daqui crendo que é daquele do barulho. a geração guerreiros da luz vai sair daqui para impactar a cidade de Belo Horizonte. O Brasil não nos envergonharemos da nossa fé. Eu digo uma palavra a Satanás nesta noite. Cai fora, Satanás! Estamos em guerra! Israel vivia uma crise. Diga, uma crise. Pergunte para mim, qual crise, pastor? Qual crise? Ah, se você não perguntar direito, eu não digo. Qual crise, pastor? Eu estou meio surdo. Qual crise, pastor? Uma crise de identidade. Eles não sabiam quem eles eram. não sabiam para quem é que haviam sido chamados, escolhidos e separados. Deus tirou Israel do Egito. Deu a eles uma terra. Não era para serem simplesmente um mero acessório da roupa divina. Não era para Deus poder bater no seu peito e dizer às nações, eu tenho um povo que só me adora. Eu tenho meus bibelosinhos particulares. Nada disso. Deus levantou Israel para serem um modelo. O que eu disse? O que eu disse? Modelo. Modelo do que, pastor? Modelo de conduta. De santidade. Deus era tão metódico que até a comida deles eles separavam. O senhor disse, não coma isso, coma isso. E o povo não entendeu. O povo pensou que Deus era uma espécie de mestre cuca que queria privá-los de comer uma pururuca frita. Eles achavam que Deus era uma espécie de ser maquiavélico, um déspota que ficava no céu. Só ele podia comer feijoada. E não era isso. Deus é pai. Quando Deus disse para ele, não coma isso ou aquilo, Deus estava querendo livrá-los de doenças. Só um pai cuida sim da saúde do filho. Quando Deus disse para eles, não saiam daqui para buscar ninguém lá fora para se casarem. Não é que Deus estava querendo gerar uma raça ariana como fez Hitler. Não. O senhor estava querendo instigar a curiosidade dos outros povos. O senhor disse, vocês não podem sair daqui para ir buscar lá. Mas os que vierem de fora para cá recebam bem. E se quiserem casar com vocês aqui, aqui dentro estrangeiro é bem-vindo. Mas não pode mais sair daqui. Deus estava criando uma geração missionária. Está entendendo o intelecto de Deus? Não busque lá fora. Porque julgo desigual não presta. Porque se você for daqui com a raiva dos inimigos, eles te corrompem. Mas se você trouxer um inimigo para cá, ele se santifica. E se converte. Eu vou falar uma coisa agora que vai doer um bocado. Já levante a mão direita, passe a mão nas costas do seu irmão, diga para si. É só um pouquinho. Além de cuidar da roupa, não deixaram eles se misturarem assim, o Senhor disse a senhora, não terão roupa de homens e mulher. Nem roupa de mulher em homem. Pastor Marcos, eu venho falar de doutrina aqui, é claro que não. Porque o que é roupa de mulher e o que é roupa de homem? Naquela época, todos usavam vestidos. A roupa do homem e da mulher era separada por um cinto. O cinto masculino era diferente do cinto feminino. O Senhor disse, eu não quero que homem ponha roupa de mulher e nem mulher ponha roupa de homem. Por quê? Deus não era um estilista lá, e Sanohan. Como é que é os nomes dos ternos que você usa? Os nomes é tudo de Pernambucana. Como é que é? Fala aí, Andra. De Gior. Se falar três vezes está batizado com o Espírito Santo. De Gior. Ah, ah. Deus não. Não é que Deus estava querendo enfeitá-los. Não era isso. Deus estava querendo salvaguardar a integridade masculina, a virilidade do macho e a beleza e a sensualidade santa da fêmea. O Senhor queria que qualquer homem lá do lado de fora olhasse para uma mulher judia e não tivesse dúvida. É homem ou é mulher? E o Senhor também não queria que ninguém olhasse lá do lado de fora e disse assim, isso aí é um homenzinho ou é uma menininha? Não. Deus queria que quem olhasse para um judeu soubesse que ele era macho e que ela era fêmea. Está entendendo? Deus queria que as mulheres cananeias que de lá nasceu a raça das prostituições. Deus queria que as mulheres cananeias que se pintavam e se vestiam cheio de libertinagens olhassem para uma mulher judia e sentissem vergonha. Porque uma mulher judia mesmo bem vestida atraía pela beleza natural. Não precisava de nada superficial. Pastor, onde o Senhor quer chegar aqui? Eu não vim pregar doutrina. Eu vim falar de uma coisa mais forte que doutrina. Eu vim falar de vergonha na cara. pudor. Respeito. Respeito. O seu corpo, garota, não foi feito para ser uma bola de basquete para passar de mão em mão dentro da igreja ou na rua. O seu corpo é templo do Espírito do Senhor feito para adorar. E você, garotão, dá uma olhadinha para o cabelo dele, parece que a vaca deu uma lambida por cima. Camisa cheia de balagandão, aquele tênis com a língua para fora, mascando chicletão. Irmãos, se tem uma coisa que me desvia é o tal do chiclete. Eu não consigo pregar vendo uma pessoa mascando chiclete. Por que, pastor? Porque eu fui ensinado assim. Eu tenho ensino militar. Se você for diante de um juiz de direito, assistir uma audiência e mascar um chiclete para ele, ele te manda sair de lá. As pessoas têm mais respeito diante de um juiz da terra do que diante do rei dos reis. Voltemos ao assunto. Deus queria salvar, guardar a integridade do seu povo. Para quê? Para que eles fossem uma espécie de modelo. Deus queria que as demais nações olhassem para os judeus e falassem Nós queremos ser igual a eles. Mas não foi isso que aconteceu. Quando entraram em Canaá, quando viram que não dependiam mais de Deus, não precisavam mais da nuvem acesa em forma de fogo à noite, nem da nuvem em forma de sombra durante o dia. Quando perceberam que não precisavam mais de pão vindo do céu e nem de carne chovida na mesa. Quando perceberam que agora os sapatos pararam de crescer nos pés e as roupas pararam de ficar rotas. Quando perceberam que não dependiam mais de Deus para nada. Eles pegaram a fé deles, colocaram dentro de uma caixa de sapato, esconderam dentro do guarda-roupa e trancaram. e foram adorar os ídolos da moda. Baal, Astaroth, Marduk, Dagon, Moloque, Sim. Deixaram de adorar o Eterno e voltaram a construir bezerros de ouro para si. Deus olha para a terra um nó na garganta e se pergunta onde eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Eu dei tudo que eles queriam, dei a eles uma terra e agora que estão na terra que podem me adorar e agora que estão onde eu prometi dar a eles que podem me agradecer, samodear, cantar, me abandonaram. o Senhor retirou a sua presença do meio do povo e não tem nada pior do que viver uma vida sem a presença de Deus, nada. Os homens começaram a ser donos do seu próprio nariz. 400 anos presos dentro da terra de Canaã por inimigos. Você já parou para pensar nisso? 430 anos escravos no Egito. No Egito eu entendo ser escravos. Mas 400 anos escravizados dentro da terra prometida. Astor, onde o Senhor quer chegar? Aqui. Tem muita gente que saiu do Egito, mas continua preso. Aqui. Aqui dentro. Quiseram eu ter hoje a unção profética do passado para olhar nos seus olhos e descobrir quem você é de verdade. se Deus entrasse aqui dentro e disseram assim, eu estou cansado de mentira. Colocasse anjos do lado de fora da igreja e dissesse ninguém entra nem sai hoje. Olhasse para mim e falasse sai daí Marcos, sente lá com o povo. Transformar essa parte da igreja aqui numa tela de cinema. e disseram assim, eu vou rodar um filme para vocês verem. Protagonista põe o seu nome lá. E o Senhor dissesse assim, hoje eu quero contar a história oculta da sua vida. Quero mostrar quem você é de verdade. Não esse santinho. Dá uma olhadinha do seu lado, irmão. Eu já vi o povo de Deus ter o dom da falsidade. É uma coisa terrível. Não, olhe para a cara do seu irmão, parece um santinho. Não, dá uma olhadinha. Só falta um auréola na cabeça. Tem uns que chegam até a ensaiar uma carinha e fica assim. Se Deus fizesse isso hoje, ia ter gente aqui dentro que ia querer cavar um buraco na terra e pular dentro igual um avestruz. de vergonha. Mas fique tranquilo. Deus não vai te envergonhar. Ele dá chances. Se o diabo põe ao redor do homem o laço do passarinheiro, meu Deus, coloca o laço da misericórdia. E ele vai dando corda. Aviso, irmão, cuidado para a corda não esticar. Porque se esticar o tombo é feio. Diga, venha pelo amor. Não pela dor. Mão direita para cima. Agarre o ombro do seu irmão com carinho e respeito. Chacoalha ele até ele ficar irritado agora. Irrita ele. Irrita ele. Irrita. Diga, você está ouvindo? Diga, não perca a sua identidade. porque hoje é tempo de renovação. Aplausos. O povo está corrompido, mas sempre tem alguém que não aceita a imposição de Satanás. Graças a Deus. Pode estar o povo quase todo corrompido. ainda existem aqueles que não se curvaram. Eu olho para o meio dessa multidão e fico imaginando onde é que estão aqueles elementos surpresas de Deus. Aquele soldado que Deus vai levantar sem que ninguém saiba que ele é soldado como uma arma secreta. O soldado com a arma secreta geralmente ele traz uma arma que nunca foi usada. Só ele é perito em usá-la. Pois eu profetizo que Deus colocará uma arma atômica na sua mão nessa morte. vamos explodir o reino das trevas. Satanás será derrotado pelo povo. O povo começa a ser roubado. O povo começa a ser roubado. Começa a ser roubado. Eu me sinto roubado. A minha geração é roubada. pastor, não é não, pastor. É só lá na Vila Tatu porque lá todo mundo é pobre. Olha onde o senhor está num tempo lindo, rico, eu sei. Mas não é esse tipo de riqueza que eu estou falando. Temos o ouro e a prata mas nos roubaram levanta e anda. Temos políticos que nos representam entre aspas mas nenhum dos políticos evangélicos até hoje nenhum deles saiu na mídia para fazer uma coisa bela impactar o país. Mas um político endemoniado um dia saiu na televisão ele ficou possesso na hora da câmara entrevistaram o Zé Pilindra que estava dentro dele ficou famoso o Zé Pilindra. Ele não teve vergonha de ficar endemoniado na frente das câmaras. Eu queria que Jesus levantasse o ano que vem uma geração de políticos cheios do Espírito Santo. Na hora de discursar abrir a boca e dar uma metralhadora uma metralhadora de língua estranha uma rajada de línguas para deixar todo mundo apavorado e alguém perguntar que língua é essa? Só Deus interpreta ela! Fomos roubados! Não há paralíticos que andem não há cegos que veem não há transformação verdadeira não há libertação genuína não, pastor nós temos uma multidão de homens e mulheres a igreja do senhor não tem crescido ela tem inchado porque o crescimento é saudável ele prova que o crescimento é saudável a igreja do senhor começou com doze um pecou o senhor trouxe outro para ficar no lugar dele doze mas eles tinham qualidade eles mudaram o mundo da sua época onde eles não quiseram mudar o senhor levantou um outro um certo saulo de Tarso esse foi o melhor modelo que Jesus tinha na terra um metro e meio de altura a cabeça desse tamanho calvo pela carta de Colosso ele tinha problema nas vistas aqui um dia que ele era manco numa perna olha só que coisa o dia que eu vi a biografia de Paulo eu fiquei tão feliz irmão boa glória a alegria de um baixinho é achar outro irmão e para falar em baixinho André um dia eu fiquei muito bravo que eu não aguento mais o povo me chamar de baixinho já estava eu comecei a brigar eu falei Jesus por que todo mundo me chama de baixinho o senhor disse fica tranquilo aqui nos céus os baixinhos tem um lugar especial como é que é pastor é sério o senhor disse para mim que na hora do mover do espírito os anjos preferem os baixinhos pergunte para mim por que pastor porque enche mais rápido pastor e eu que solto fica tranquilo nem que os anjos tenham que dar duas viagens hoje mas vai transformar Paulo não tinha avião Paulo não tinha carro motorizado sozinho ele implantou o evangelho na Ásia não foi em um país foi em um continente sozinho ele entrou na cidade de Éfeso com um milhão de habitantes e depois que ele passou pela cidade com a autorização do espírito a deusa Diana e uma das sete maravilhas do mundo antigo que era o seu templo desapareceram da história o que hoje é a Turquia que tem menos de 500 evangélicos lá hoje chegou a ter 200 mil crentes em uma pregação de Paulo quem acredita que um homem sozinho cheio do espírito pode mudar o rumo de um país não eu vou pegar mais leve quem crê que um homem ou uma mulher cheio do espírito sozinho pode mudar o rumo de um estado foi eles que falaram André vai apanhar de novo se é verdade por que você não muda nem o rumo da sua vida se é verdade por que que nem o seu vizinho se converteu ainda se é verdade por que que você não pode prosperar na alma por que que as pessoas não te respeitam como crente tem alguma coisa errada ou é mentira que não é ou é o segundo passo você pensa que tem mas não tem está igualzinho o sanção brinca demais de ser crente na hora final fica tranquilo Dalila como das outras vezes eu vou partir contra esse povo e acabou aí vem um versículo da bíblia e diz assim não sabia sanção que o espírito do senhor havia se retirado dele pensava que tinha e não tinha tem muita gente pensando que tem mas não tem é pra isso que Jesus hoje me mandou pregar para os guerreiros da luz porque se tem uma geração que não conhece a Deus Deus vai levantar uma outra geração uma geração que vai livrar a igreja da mão desses que tem roubado ela e agora pastor agora começa a nossa história foi só a introdução da mensagem diga para o seu irmão aperte o cinto que o pastor vai pregar agora e levantou o senhor juízes o senhor levantou quem? troquemos o nome juízes por guerreiros o senhor levantou que os livraram da mão daqueles que os se prepare o senhor vai levantar homens e mulheres hoje o senhor vai separar algumas pessoas especiais no nosso meio hoje pastor Deus tem homens e mulheres especiais? tem pastor mas está escrito que não faz acepção ele não faz acepção para salvar para salvar ele salva o rico o pobre o gordo o magro o negro o branco o amarelo ou o vermelho mas para usar Deus conta com homens especiais não aqui mas aqui não aqui mas aqui Deus procurará uma geração para encandecer eu profetizo que nessa noite vocês serão transformados em braças de fogo para queimar esta terra só um pouquinho de conhecimento livre de juízes o senhor levantou treze juízes quantos juízes eu disse? treze juízes e o décimo quarto tinha uma função triplice era juiz profeta sacerdote que era Samuel falemos só dos treze que o livro de juízes nos relata Deus levantou treze seres humanos homens e mulheres para trazerem o seu povo a sua presença os juízes foram levantados pelo senhor com três intuitos primeiro unir as tribos diga unir as tribos segundo livrar dos inimigos terceiro para tomar posse da terra cem por cento da terra Deus levantou juízes para isso agora o interessante irmão André pastor André querubinho André dos treze que Deus levantou só um o senhor resolveu fazer antes de nascer Deus foi levantando homens e mulheres e viu que eles funcionavam eram tremendos eram abençoados mas eram gente simples era gente da roça era gente de caseira e no final Deus tentou fazer um super herói Deus tentou criar um antes de nascer Deus foi e visitou o pai dele fez uma apresentação linda e disse Manoá tua mulher que não pode ter filho vai ter filho agora e ele vai ser grande não vai passar navalha na cabeça dele porque ele será um nazireu Manoá está lá correndo e diz assim sou anjo qual é seu nome para eu saber para falar para todo mundo o anjo vai subindo e diz assim que te importa saber que meu nome é maravilhoso era o próprio Jesus personificado num ato teofânico ali Jesus em forma de um anjo que eu acho linda nessa história é que o único herói que antes de nascer já havia sido escolhido para esta função foi o único que não deu certo o único que Deus resolveu estudá-lo prepará-lo moldá-lo foi o único que não conseguiu derrotar os seus inimigos isso custou a glória de Israel porque Deus levantou Sansão para destruir os filisteus como Sansão não fez isso ele acabou aprisionado pelos filisteus foram os filisteus que depois entraram em Israel e roubaram a arca do Senhor trazendo assim vergonha e desprezo sobre a terra parece que depois de Sansão Deus não quis fazer mais nenhum como ele para colocar na terra entre os homens nesse quesito de ser um guerreiro e um herói por isso eu quero deixar Sansão de lado hoje eu sei que muitas crianças se espelham nele mas eu quero falar hoje dos heróis simples dos heróis anônimos dos heróis sem medalha quero falar das pessoas que estão aqui no nosso meio hoje e nem sabem ainda como será o seu futuro gente que nem sonha onde Deus vai te colocar eu estou pregando aqui para pastores de grandes denominações eu estou pregando aqui agora para cantoras que nem sequer abriram a voz para cantar debaixo do chuveiro ainda mas vão cantar muito ainda eu estou pregando aqui para homens e mulheres que onde estão essas bandeiras de nações um desses países será revolucionado pela sua vida quando entrar lá mas detalhe antes de mudar aquele país você vai mudar a sua terra murcha a barriga estufa o peito abre a mão e dá tapa no peito até fazer bagulho olha para o seu irmão diga assim você pode não acreditar diga mas eu já estou entendendo onde o pastor quer chegar diga eu serei escolhido diga já fui escolhido você crê nisso de verdade então joga a mão para cima e dá um grito de glória olha para cá para que eu acelere e vamos bem rapidinho existem algumas qualidades nesses seres especiais que Deus vai levantar Deus não pode usar qualquer um Deus não vai usar uma pessoa que leva uma vida torta desregrada e podre Deus não vai usar um vassourinha vocês conhecem isso aqui nesse estado mas só no interior de São Paulo vassourinha é o rapaz que namora todas as garotas que ele encontra termina ele chega no culto ao invés de ele ter uma palavra de bênção ele chega do lado amém e diz rapaz fiquei com ela ontem ah se Jesus te pega hoje coisa ruim Deus não usa qualquer pessoa de qualquer maneira todos os homens e mulheres que se destacaram na terra eram pessoas cuja vida delas dá gosto de ler e de estudar por isso são ícones por isso são pessoas imitadas são influenciadores de uma geração existe dois tipos de seres humanos que nasceram na terra os que nasceram para serem influenciados e os que nasceram para influenciar os que nasceram para influenciar quando se entregam a Cristo se transformam numa arma na mão de Deus e o diabo pena na mão deles porque podem não ter aparência podem não ter muitos talentos mas nasceram para liderar eu profetizo que Deus levantará você neste mesmo patanar aqui hoje ok vamos lá características dos homens e mulheres que o Senhor vai levantar características dos guerreiros da luz pastor primeira característica são inconformados são o que? são o que? inconformados inconformados com o que? com o pecado inconformados com a vida triste inconformados de entrar dentro da sua igreja e o único milagre que acontece lá é cair neve nos cultos de tão frio que é é vaciado nos fatos da mídia não Deus quer uma geração inconformada uma geração que tenha fome dele uma geração que queira a palavra a palavra que queira a palavra a palavra do pai do filho do espírito a palavra que é de cima de baixo que vem que vai que abre que fecha que quebra que testaura que ergue Deus quer uma geração que tenha fome da sua palavra uma geração que não seja Maria vai com as outras que aceite tudo o que vem da maneira como está uma geração que não se joga nas correntezas das águas que tenha coragem de nadar contra a correnteza Deus está procurando um camarada ou uma jovem senhorita ou um senhor ou um cidadão qualquer um que esteja malhando trigo no lagar mas está malhando trigo no lagar mas o coração está pequeno e diz assim eu não devia estar aqui e lá vem o anjo do senhor com uma lista da mão bom esse aqui é o milésimo centésimo vigésimo terceiro homem que eu visito em Israel vamos ver qual é a reação dele está malhando trigo no lagar e o anjo do senhor aparece e era assim gideão varão valoroso o senhor é contigo os outros que o senhor já tinha com certeza procurado mesmo estando passando por dificuldades e lutas olhavam por onde o senhor eu sei que o senhor é comigo também eu tenho feito por onde tenho lutado tenho passado o senhor muito obrigado por o senhor ser comigo deixava Deus entristecido era Maria vai com as outras conformado com a situação Deus quer encontrar uma geração que tão inconformada que esteja tenha coragem de encarar o próprio Deus que Deus olhe para ele e diz assim eu sou contigo o camarada olha e diz assim se o senhor é comigo cadê as suas promessas se o senhor é comigo porque que a minha igreja está afundando se o senhor é comigo porque a minha família ainda está lá na lama se o senhor é comigo porque que o ímpio tem e eu não tenho se o senhor é comigo cadê a autoridade satanás fez da minha vida um capacho e eu não aceito ser capacho eu nasci para ser sombrero levanta a mão eu profetizo que todos os demônios que te olhavam de cima para baixo porque você estava conformado com a situação da sua vida da sua família da sua igreja a partir de amanhã se quiserem enxergar você vão ter que comprar binóculos você vai estar voando na força das asas das águias não tem bandeira branca para satanás não aceitamos não aceito o julgo de satanás não aceito viver dentro de uma comunidade que se diz evangélica pentecostal e não tem fogo nela não aceito participar de uma geração que não crê em profecias não aceito participar de uma geração que não sabe adorar não aceito participar de uma geração engessada eu quero uma geração movimentada não basta ser crítico você tem que fazer parte das mudanças não basta ficar dizendo tá tudo errado tá tudo errado tá tudo errado e continuar sendo o que você é está na hora de você mudar está na hora de você criar coragem já passou mas eu vou perder meu salário frouxo vai para a televisão essa mensagem pastor André é aqui você que está aí sentado coisa ruim calça curta covarde medo de perder o salariozinho da igreja por isso não deixa lá ninguém saltar pular bater palma cantar nós não nascemos para ficar paralisados a igreja não é um cemitério a igreja é a casa do Senhor não acerta não aceite não aceite nada menos do que a presença a glória e a unção de Deus dentro da sua igreja não aceite nada menos do que isso agora eu fiquei valente seu Judas Iscariotes do avivamento está na mesma comitiva de Jesus mas não acredita em nada mais do que ele faz Jesus está levantando uma geração eu olho para cá eu vejo a esperança do Brasil eu vejo pastor André eu vou profetizar Jesus me guarda eu profetizo que esta igreja na noite desta terça-feira começa a exportar avivamento para esta nação e se Deus está nesta palavra eu quero um sinal onde houver um crente batizado com o Espírito Santo aqui ou lá em casa seja renovado agora 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 se o Senhor é conosco se o Senhor é contigo onde estão os milagres onde estão os dons espirituais onde está um são para conquistar a terra eu estou ouvindo barulho de asas não são asas de anjos são asas de demônios que começaram a se mudar da terra sai da frente Satanás é tempo de avivamento amém segura um pouquinho olha para o seu irmão e diga assim para ele não fique conformado diga Deus ama homens e mulheres corajosos que tenham coragem até de questioná-lo olha para mim eu sei que se fosse você no caso de Deus você teria matado Gideão imagina você está elogiando o cidadão e ele diz Gideão quase acusou Deus de mentiroso eu sou contigo se o Senhor é comigo porque eu estou vivendo essa vida desgraçada ao invés de Deus matar ele Deus ficou foi de pé achei um Deus rasga a lista não quero mais ninguém achei um Gideão vai nessa tua força vai livrar Israel vai os guerreiros da luz vão desmascarar os falsos heróis mas Tomar o que é isso? é profético tinha um herói em Israel que era uma espécie de falso herói o nome dele era Baraque o homem do trovão o Senhor deu na mão de Baraque uma unção dizendo toma posse dos montes e toma posse dos vales Baraque levou o povo para os montes e olhou para os vales e desprezou os vales Baraque era como essa geração que nasceu só quer coisas nos montes só quer coisas altas só quer coisas abençoadas só coisas eternas e transcendentais mas não há cristianismo sem cruz não há vida com Deus sem perseguição não há vida com Deus sem luta sem sofrimento aceite os montes mas não despreze os vales sabe o que Deus fez com ele não vai tomar posse dos vales os inimigos começaram a tomar posse dos vales veio um rei que se chamava Jabim qual o nome do rei? Jabim criou carros de ferro novecentos carros de ferro nenhuma nação tinha aqueles tipos de carro eram carros grandes e pesados que quando as suas rodas passavam pelo chão em cima dos pedregulhos faziam tanto barulho que faziam as pessoas tremerem de medo como baraque medroso não teve coragem de descer Jabim tomou posse do vale novecentos carros de ferro com dois soldados em cima de cada carro mil e oitocentos soldados os soldados segundo o historiador Flávio José em cima dos carros de ferro pegavam numa mão escuda da outra espada juntavam o barulho das rodas em cima dos em cima dos pedregulhos os soldados pegavam as espadas e faziam assim mil e oitocentos escudos barulho de ferro com ferro mais as rodas mais mil e oitocentos cavalos puxando os carros relixando e o trote dos cavalos batendo no chão sabe o que acontecia lá em cima? o monte fazia assim ó baraque era herói só lá em cima e Deus disse toma posse do vale e ele olhava agora que eu não vou mesmo eu não admito Satanás entrar num carro de ferro e dominar as ruas de Belo Horizonte eu não admito que nós adoremos o Senhor só aqui nos nossos montes Deus hoje dará uma unção a esta igreja maior do que já tem eu sei que ela já revolucionou a cidade agora Deus vai entregar toda a cidade nós vamos sair pelos campos embalados nós vamos expulsar esses carros de ferro da cidade vamos tomar posse da terra quem crê sai do chão pra adorar vou terminar guerreiros da luz olha o que Deus fez Barak está lá sendo ovacionado de vez em quando o monte tremia é o que eu disse o Barak está tremendo o monte é que o nosso monte está em cima de uma placa tectônica e quando elas se movem o monte treme não é não Barak o inimigo tomou conta lá de baixo mas quem precisa daquela terra estamos muito bem aqui Deus olhou e disse assim é assim seu herói de Araque vou te desmascarar irmãos quando Deus quer exaltar alguém ele exalta quando Deus quer exaltar alguém sabe como é que ele faz ele faz assim ele tira a pessoa de trás da ovelha malhada depois tira de trás da ovelha normal pega os inimigos dele e abate e dá pra ele um nome e coloca ele entre os príncipes da terra agora quando Deus quer abater e humilhar alguém ele tira o camarada de querubinho ungido da guarda e transforma ele em capeta do inferno que nem casa pra morar tem não não você não entendeu vou repetir o diabo que fica dizendo que é dono de tudo não tem nem casa pra morar quantos aqui moram de aluguel levante a mão a casa não é sua é? é de aluguel mas a chave dela tá na sua mão? nem a chave da casa dele ele tem Jesus foi lá e tomou daqui terminando a mensagem quando Deus quer humilhar um cidadão cuidado Deus podia levantar um menino pra humilhar barato mas Deus é muito pouco Deus podia levantar uma mulher isso já era inadmissível mas Deus achou pouco Deus levantou uma velha aí ele recebe uma cartinha venha me visitar nas palmeiras e lá vai Baraque o herói onde ele passa as pessoas lá vai o homem do trovão meu nome é Baraque o homem do trovão quando ele chega lá na congregação das palmeiras tá lá a irmãzinha Débora pergunta pra ela qual a idade dela pastor? 90 a garotona tinha 90 aninhos e ele chega perto dela ô vovô a senhora me chamou aqui pra me dar um bolinho de fubá? não a senhora fez um cachecol pra mim? não a senhora me chamou aqui porque tem alguma coisa que eu possa fazer pela senhora? não por que a senhora me chamou aqui? assim diz o senhor frouxo covarde calça curta o senhor mandou você possuir a terra inteira toma vergonha na cara toma posse na terra nós representamos uma geração que vamos expor a vergonha de muitos líderes nessa nação sabe por que não querem que você pregue? sabe por que não querem que você cante? sabe por que perseguem essa igreja André? sabe por que as pessoas maldizem maltratam sabe por que? porque o sucesso dessa igreja o seu sucesso expõe o fracasso dos outros uma geração ímpia que só pensa em si próprio uma geração que não se importa com a presença de Deus se importa em poder manipular as pessoas ou não uma geração que acha que são juízes de causas espirituais que pode olhar para todas as igrejas essa aqui não é de Deus essa não é de Deus raça miserável Deus irá humilhá-los e abatê-los uma nova geração está sendo levantada está aqui nessa morte abre a boca e adora e adora a ele terminando de verdade agora Barak ficou tão atormentado nenhum judeu ouvia mulher mas Barak sentiu Deus na vida dela ele ficou tão apavorado que ele saiu já estou indo Débora ele no meio do caminho ele parou e voltou você vem comigo o que é rapaz vem comigo para a batalha eu sou velho até 90 não dá para usar espada você não precisa usar espada a sua presença me estimula eu só vou se você for ela disse assim eu vou mas o senhor manda dizer que você não vai ter o orgulho dessa guerra porque você é um covarde e ele foi descendo e ele olhava e ele olhava descendo e olhando para trás vem Débora estou indo vem vem ele só vou se você for estou indo vem chegou num ponto Débora parou disse você não vem mais Débora disse não mas você disse que ia descer não disse até onde desce porque desce que alguém tem que ficar aqui na retaguarda vocês são os fuzileiros eu sou a artilheira o fuzileiro é a linha de frente o artilheiro fica em cima dando cobertura pastor Marco André homens que pregam Fernandinho somos fuzileiros a gente vai na frente por isso a gente apanha mais você é o artilheiro tem que dar cobertura para a gente escolhe um monte uma árvore se o inimigo tentar me atacar mata ele se você não matar ele ele vai me matar vai me alejar chega de ficar com essa história de olhar para os outros e se ligar para o irmão você viu quem caiu não liga para o irmão se você viu quem Deus levantou Deus levantou uma geração de guerreiros da luz aleluia pegue na mão do seu irmão pastor André posso usar o Fernandinho pegou na mão do seu irmão solte pegue no braço o exército de um homem só guerreiros da luz tem poderes tem poderes especiais pergunte que poder pastor são fazedores de chuva como é que é pastor é Debra 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 desce desce baraque só não só não segure desce baraque o que você vai fazer Debra eu vou fazer chuva Debra eu não preciso de chuva eu preciso de soldados rapaz a chuva é o exército do senhor desce baraque vem descendo com 10 mil soldadinhos de chumbo lá embaixo 900 carros de ferro 1800 soldados 1800 cavalos espadas batendo Deus olha e diz fala Debra papai sim temos 10 mil soldados lá embaixo precisamos 10 mil e um vem ajudar a gente vou Debra Debra se esconde por que senhor vai chover começou a chover pastor o que tem a ver a chuva lá embaixo era um vale o vale virou um pântano os carros de ferro que metiam medo em todo mundo eram pesados começaram a atolar no barro os cavalos começaram a dar pinote os soldados caíram no meio da lama sobrou 1800 soldados e lá vem 10 mil guerreiros descendo na presença de Deus quando há um guerreiro da luz um fazedor de chuva carro de ferro vira sucata e por que senhor me forço Senhor Jesus na rua na chuva neste lugar vem quando eu rio vem quando eu rio Do Senhor Inundar O meu coração Ajuda Ajuda Senhor Jesus Derruba a sua Neste lugar O que é que eu rio Senhor Jesus Inundar Inundar O meu coração Vai chover Vai chover Senhor Jesus A chuva Neste lugar O que é que eu rio Vem 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 Inundar O meu coração Vai chover Vai chover Senhor Jesus Derruba a sua Vem 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 Inundar O meu coração Solte Solte as mãos dos seus irmãos Levante as duas mãos pra cima Chacoalhe as suas mãos Dê meia volta com a mão pra cima Escolhe alguém Olha pra ele Chacoalhe a mão sobre ele Filme isso Faça isso em casa Olhe pro seu irmão Olhe pras mãos dele E diga pra ele Sabe o que é isso Guerreiros da luz Fazedores de chuva Vamos libertar a nossa geração Da mão daqueles que nos roubaram Diga vamos julgar os demônios e condená-los Chacoalhe a sua mão Deus Coloque uma brasa de fogo nessas mãos agora Onde eles tocarem com a mão deles Toque com a sua Jesus Agora Agora E faz chover Senhor Jesus Derrama a chuva, chuva Neste lugar Vem com o teu rio Senhor Jesus E luta, e luta, e luta Faz chover Faz chover Faz chover Faz chover Derrama a chuva, chuva Meu Deus E luta, e luta, e luta Vem com o teu rio Senhor Jesus E luta, e luta, e luta, e luta, e luta Abraço seu irmão Eu creio em transferência de unção Abraço seu irmão Jesus Da mesma unção que tu nos deste Da unção que habita no ministério que o Senhor me confiou Da unção que habita na vida do Fernandinho Da unção que habita na vida do André Nós ministramos sobre esta geração de profetas Onde houver um jovem, um irmão, uma irmã escolhida Derrama sobre ele porção dobrada Agora, 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 agora Agora, agora, agora Senhor Senhor Jesus Derrama a chuva Tu deixa e luta Vem com o teu rio Oh Senhor Jesus E luta, e luta, e luta, e luta, e luta Senhor Senhor Jesus Amém. Três tiras, maravá que a paz. Amém. 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 Ei, Jesus! Recebe agora! 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 Já! E vai continuar! Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar e vem com teu rio! Senhor Jesus, inunda, 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 e vem com teu rio! Jesus, inunda, inunda, neste lugar e vem com teu rio! Meu Deus! Meu Deus! meu Deus! levante a mão direita pra cima! Diga em nome de Jesus! Diga em nome de Jesus! Todos os demônios que nos roubaram! Nós ordenamos agora! Para a palma da nossa mão! Feche a sua mão! Eu vou contar até três! Você vai pisar em cima disso aí! Um! Acabou! Jesus te levantou como guerreiro da luz! dois! Um e meio! A sua casa será avivada! Dois e meio! pelo horizonte! Vai exportar avivamento! Três! Joga no chão! Pisa! 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 Quem foi morrer! Diga em nome da pessoa! Pisa no chão! Ordem! Existe! Joga no chão! 告げ your spirit Sobre na sua cidade! José! Se found out! Gerora no chão! Amém.